Vamos, Louise, mostra. Que a Louise gostou muito. Mãe? O que, Louise? Meu presente não tá aqui. Como assim? Teu presente sumiu. Sumiu. Roubaram o seu presente. Ai, mãe. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar os presentes que eu ganhei do meu aniversário. Verdade, galerinha. Por isso que a Louise tá super, mega, muito. Fez? Linde, galerinha. É, a Louise fez 50 anos. Ei, que mentira. Não foi 50? Mentira, galerinha. Eu fiz 14 anos. Galerinha, e hoje nós vamos mostrar pra vocês os presentes que a Louise ganhou. Sim, galerinha. Então já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. E se inscreve lá no meu Instagram. E já mandou a Louise. Então vai lá pro vídeo. Então vamos. Louise, vai começar por qual? Por esse batonzinho aqui. Esse gloss. Era o gloss da Fini. A Louise super queria. Não era, Louise? Galerinha, esse daqui é de dentadura. Gente, é muito, muito, muito saboroso. Dá vontade de comer, não dá, Louise? É verdade, galerinha. Se vocês pudessem sentir o cheiro. É muito bom. Passa aí, Louise, pra ver. Hum, tem um cheirinho de Fini, bom. Dá vontade de comer, né, Louise? Sim, galera. Agora mostra outro, Louise. Qual outro vai ser agora? O outro. Gente, olha essa vaquinha que a Louise ganhou. Super, super, super fofa. A gente ganhou um calçô com chocolate. E eu com chocolate. Nossa! Olha, galerinha, que delícia o chocolate. Galerinha, olha isso. Hum, ok. Tem uma caixinha misteriosa. Tem uma caixa grande, que eu tô curiosa pra saber o que que veio. Mas tem uma caixinha misteriosa pequenininha aí, ó. Vamos ver qual a caixinha aí, Louise. Essa caixa misteriosa aí. É. O que que tem, será dentro dessa caixinha? O que que a Louise ganhou? Uh, que lindo! Gente, olha esse. Colar. Esse colar aqui. Tira, Louise, pra gente ver. Ó, gente, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Muito fofinho, galerinha. Eu amei. Que lindo. Que lindo. Apesar que a Louise ganhou muito colares. Cadê, Louise? Os colares que você ganhou, ó. Veja, eu também ganhei. Brinco. Olha. Um monte de brinco de prata. Gente, olha esse brinco aqui. Que lindo. Verdade, Louise. Lindo, lindo, lindo. Saúde. Eita. Saúde. Eita. Ganhou outro esse brinquinho. Gente, eu ganhei esse brinco aqui. Ele é muito fofo. Pra botar no segundo furo da Louise. Né, Louise? Saúde aqui. Agora, Louise. E eu também ganhei esse brinco aqui. Muito fofo. Muito bonito, gente. E aquele outro colar grande, Louise, que você ganhou? Ai, gente. Aquele colar assim, ó. Esse colar é grande. E ele tem dois divisórios. Não divisórios, mas... Dois pingentes. É, isso. Aí tem uma que é com a cruz. A cruz. E outra com um coraçãozinho, gente. Muito bonito. Muito lindo. Tem ouro mais o quê? Vamos. Eu ganhei uns... Eu vou pegar isso aqui. Chinelos. Sim, eu ganhei esse chinelo aqui. Muito fofo. Muito fofo. Muito, muito, muito. Tem mais outro chinelo, né, Louise? Tem. Cadê o outro chinelo? Esse chinelo é muito fofinho. Esse daqui. Eu achei esse chinelo muito bonito. Muito bonito. Lindo mesmo, Lou. Muito fofo. Olha, gente. Né? Agora, você ganhou um outro também? Ah, vamos ver o que tem dentro. Galerinha. Esse daqui, ó. Eu amei. Foi esse croppedzinho aqui. Muito bonito. Eu amei, galerinha. Muito bonito mesmo, Louise. Olha o metrase. Muito bonito. Muito bonito. Eu amei. E? E agora? A bolsa do Flamengo. A bolsa do... O que é que vem aí dentro? Mãe? O que, Louise? Meu presente não tá aqui. Como assim? Teu presente sumiu. Sumiu. Roubado o seu presente? Ai, mãe. Onde será que tá? Louise? O que? Você tá vestida com ele. Ah, é verdade. Gente, meu pai. Que susto. A blusa do Flamengo que a Louise ganhou. Ai, gente. Que linda. E ficou muito feliz com ela, né, Louise? Sim. E agora falta a caixa misteriosa. Até eu tô curiosa pra saber o que tem nessa caixa. Você tá preparada? Vai, Louise. Um, dois, três, mostra. Ah! Gente! Dinho. Olha a galerinha. Aqui tem 350 reais. Gente! Muito dinheiro. E também tem outra aqui, ó. Tem... Tem esse... Esse... Essa pulseirinha. Esquecemos de mostrar. Sabe o que é o perfume que você ama? E toda a Ana Louise ganha esse perfume. Galerinha, eu amo esse perfume. Amo, amo, amo. Esse perfume da Boticário. Eu tenho até esse perfume. Só que o meu perfume acabou. Que é esse daqui, ó. É. Toda a Ana Louise ganha esse perfume. Que é o perfume da Louise. Esse perfume é muito cheiroso. Da Boticário. Olha aí, Boticário. Aí eu... Aí eu... Tenho dois. Galerinha, esses foram os meus presentes. Espero que vocês tenham gostado. Então já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. E se inscreve lá no meu Instagram. E G é muito da Louisa. Então beijo no próximo vídeo. Tchau.